Salve família, beleza? Serra, velha ou nada? Galeria, antes de começar o vídeo já deixa o seu like aí embaixo aí, se inscreve no canal e deixa o comentário dando interesse para o próximo vídeo, o que eu posso melhorar nos vídeos atualmente, fechou? Esse canal aqui é patrocinado pelo Moedas, o link está sempre na descrição. Quer ajudar o canal, clica lá, compra por ele lá pelo meu link, que vai estar me ajudando demais também. Quem quiser também apoiar o canal de outra forma, torna-se membro, assim estará me ajudando demais, que é o meu trabalho aqui no YouTube e também entrando no grupo exclusivo do WhatsApp, podendo trocar ideia comigo sempre que quiser, fechou? Então bora pro vídeo. Família, no vídeo de hoje, vocês podem ver na thumbnail e no título, é o Barclay de RP. Essa Hunt não dá loot nenhum, não vale muito a pena catar o que cai dos bichos, porque não vai pagar só haste, essa Hunt é full haste mesmo. Ela é mais focada para XP, e aí que vem a questão, essa Hunt dá muito life drain, acho que com eu usando o Slip Chow nessa Hunt deu muito bom para poder segurar o dano físico, e nessa Hunt aí também eu recomendo os Paladins Level 400+, caçarei por XP, que inclusive na double XP está muito bom. Que fora de double, esse resp bate um pico de XP de 3.2kkh, na double XP podendo bater muito mais que isso, fechou? Então família, nesse resp aí eu levei exatamente umas 1.200 Great Mana, 1.000 Avalanches e 2.000 Diamond Yarrows. Nessa Hunt aí também eu não gravei uma hora inteira, porque eu queria mais mostrar o pico de XP que bate exatamente os 3.2kkh. Nessa Hunt também eu faço a volta sentido anti-horário, pegando todo o resp possível e sempre tentando fechar boxes, beleza? Eu não recomendo muito os Paladins abaixo de 3.400+, tentarem fechar boxes e fazerem o mesmo luring que eu estou fazendo nesse vídeo, porque vocês podem acabar indo para o templo, fechou? Nesse resp também, os dois bichos te dão 25 pontos de charmes e mais ou menos de 2 a 3 horas assim no resp seguido, você fecha o bichado deles na maior facilidade. Família, o vídeo é curtinho assim, é mais para mostrar esse respzinho aí que é um respzinho muito bom para XP, e quem gosta de focar full XP, esse resp aí eu aconselho muito vocês irem na double XP. Então, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até agora, eu vou indo nessa, se gostou do vídeo já deixa o seu like aí embaixo aí, se inscreve no canal se não for inscrito, e se quiserem comprar coin, usando o meu link do moedas, fechou família? Então, indo nessa, tamo junto, valeu, falou e fui!